Quando eu nasci da língua, a língua, e eu sou a goa de espada do braço Quando eu nasci da língua, a língua, e eu sou a goa de espada do braço Quando eu nasci da língua, a língua, e eu sou a goa de espada do braço Quando eu nasci da língua, a língua, e eu sou a goa de espada do braço Quando eu nasci da língua, eu sou a goa de espada do braço Quando eu nasci da língua, eu sou a goa de espada do braço Quando eu nasci da língua, eu sou a goa de espada do braço Obrigada Obrigada